Tenho andado tão serena Sinto bem meus pés no chão Trago o sol nos meus cabelos E o luar nas minhas mãos Já não tenho tanta pressa Sinto o tempo me dizer Passa o rio e a vida é essa Vejo o dia amanhecer Eu me deixo amanhecer Tenho andado tão serena O vermelho me atravessa Qualquer brisa me desperta Já não ando tão depressa Tenho sede de sorrisos Me refaço nos abraços Sei que a luz que rege os astros Pela imensidão do espaço Também vai guiar meus passos Deixo a hora lá fora Que eu não vou ligar Deixo o samba na sombra Que é pra não secar Deixo o vento dar na teia Eu sei que a vida é breve E não tarta passar Deixo cair de leve Que é pra não quebrar O silêncio Pisando bem devagar Cuida pra não apagar O caminho que eu fiz na areia Tenho andado tão serena O vermelho me atravessa Qualquer brisa me desperta Já não ando tão depressa Tenho sede de sorrisos Me refaço nos abraços Sei que a luz que rege os astros Pela imensidão do espaço Também vai guiar meus passos Deixo a hora lá fora Que eu não vou ligar Deixo o samba na sombra Que é pra não secar Deixo o vento dar na teia Eu sei que a vida é breve E não tarta passar Deixo cair de leve Que é pra não quebrar O silêncio Pisando bem devagar Cuida pra não apagar O caminho que eu fiz na areia Tenho andado tão serena Deixo o vento dar na teia 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 A CIDADE NO BRASIL